Primeiras conferências internacionais de AIDS. Ativistas não podem entrar e se reúnem do lado de fora. Conferência de AIDS em Washington. Novamente, manifestantes participam do lado de fora. Mas agora, já são 200 mil. Quase 2 mil coxas de retalhos são estendidas para homenagear os mortos pela AIDS, formando um enorme mosaico. No ano seguinte, a homenagem volta para Washington como símbolo de luta e resistência. Dessa vez, mais de 8 mil painéis lembram as vítimas da doença. Final dos anos 80. O preconceito e o medo são transmitidos com a mesma rapidez do vírus. E a informação é o único remédio. Ficar em silêncio já não é mais opção. O luto se torna luta. E a luta ganha vida. Cada dia mais. E mais. A OMS e a ONU definem o 1º de dezembro como o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. O Dia Mundial, o memorial feito de tecido e laço vermelho, se tornam marcos na história dos direitos das pessoas que vivem com HIV. O Brasil e vários países se unem a esse movimento. 30 anos depois do primeiro Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Um resultado HIV positivo não é mais sinônimo de morte. É possível viver bem com o HIV. O tratamento evoluiu. Os efeitos colaterais diminuíram. E a luta contra a AIDS está cada dia mais forte. Que venham mais descobertas sobre a prevenção do HIV e mais avanços em direção a tão sonhada cura. E que acabe de vez todas as formas de preconceito. Nós somos muito maiores que um vírus. Hoje, aquela homenagem feita de pano também pode ser realizada para celebrar a vida. Agora, pessoas vivem com HIV. Com AIDS. Com esperança. E sem medo. Neste aniversário de 30 anos do Dia Mundial de Luta contra a AIDS, o Brasil vai ter mais um capítulo dessa história para lembrar as conquistas na luta contra a AIDS e inspirar um mundo de respeito às diferenças sem estigma, sem preconceito, sem discriminação. Por meio de uma plataforma digital, mensagens de apoio são enviadas. As pessoas escolhem imagens prontas, enviam fotos ou criam suas próprias homenagens. O gesto lembra as pessoas que vivem com HIV e também quem não teve a mesma chance. Lembra a luta contra o preconceito, os direitos conquistados e as conquistas que ainda precisamos alcançar. As mensagens foram colocadas lado a lado na esplanada dos ministérios, na capital do Brasil. Brasília amanhece coberta de amor, de esperança e vida, ganhando rapidamente apoio nas redes sociais com a hashtag Dia Mundial 30 Anos. Essa história continua. Faça a sua parte. Nós somos muito maiores que o vírus. 30 Anos do Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Uma bandeira de histórias e conquistas.